O Superior Tribunal de Justiça condenou um advogado a pagar 40 mil reais de indenização por danos morais a um juiz da comarca de Três Marias, em Minas Gerais, por procedimentos judiciais abusivos. Do STJ, a repórter Kátia Gomes tem os detalhes. Boa noite, Kátia. Boa noite, William. Boa noite a todos. O advogado tentou prejudicar o juiz porque o filho dele foi condenado pelo crime de desacato. Além de oferecer representação criminal contra o magistrado por suposta corrupção passiva, o advogado, que também é juiz federal aposentado, ajuizou queixa crime por prática de tráfico de influência e também entrou com procedimento disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Como as acusações foram excedentes, inconsequentes e desrespeitosas, a Justiça Mineira condenou o advogado. No STJ, ele tentou reverter essa situação. Mas o pedido não foi aceito pela ministra Isabel Galotti e também depois foi confirmado pela quarta turma. É com você. Obrigado.